Fala aí galera, beleza? Carlos aqui com vocês, continuando o nosso detonado de O2Survive. Vamos que vamos, continuando onde paramos, buscar o restante das drogas do Sanches, o piloto do avião. Precisa dar uns, acho que são 20, 20 pacotes de drogas para ele, que pertencem a ele, para poder fugirmos aqui da ilha, beleza? Temos aqui um jacaré, nem clicou, olha o que ele me deu, a pata velho, isso é raro. Esse item é raro de pegar, é difícil, complicado, estamos aqui com ele, vamos arrumar um espaço aqui para poder pôr ele na mochila. Tá meio complicado, tá muito cheio, vou usar um sangue, vamos pegar essa pata aí, cadê? Oxi! Tá me trolando, rapaz, cadê a pata do jacaré? Qual é, rapaz? Qual é, o jogo? Ah, não me mata de susto, faz susto não, rapaz, mas quer matar eu de susto. Que isso, rapaz, o negócio é raro, difícil de achar e dominar dessa, jogo. Ainda bem que foi só uma trollagem mínima aí. Tem mais 5 pacotes para achar, estamos aqui perto do... do primeiro. Vamos que vamos. Dando uma olhadinha aqui, ó. Certo. Eu acho que esses itens eu tenho, hein. Beleza. A garrafinha aqui é bem-vinda. Tá escuro, meu. Aqui é ruim jogar no escuro, com neblina ainda. Acerração monstra. Legal que estamos fortes já. Essa sniper aqui tá dando conta... ...de tudo que é bicho que vem, mano. Olha o que tem aqui, ó. O famoso olé, mano. Essa aqui é tua, Tafarel. Nem clicou. Vou cozinhar um barato aqui. Um filé de frango com um beterraba e linguiça aqui, mano. Pera aí. Sai, bicho. Deixa eu cozinhar meu bagulho tranquilo aqui, rapá. Toma. Jogar um coquetel ali explosivo. O que que veio? Uma aranha, mano. Pode crer, hein. Tem um macaquinho ali que vai pedir quatro aranha dessa dourada aí, mano. Eu sei mais ou menos onde tá todas, hein. Agora, vamos passar um veneno aqui que eu tô ligado. Pegar uma aranha. Ah, mano. Esses bichinhos chatos. Não sei de onde tão vindo, mano. Carregar a bateria do celular aqui, que na verdade é uma lanterna. Vamos lá, mano. Partiu. Vou fechar a goma aqui que é o seguinte. Ó o pacote, ó. Já peguei. Capacete eu não quero. Um sanguinho é bem-vindo, porém, não consigo pegar porque tá muito cheio a mochila. Pode vir, mano. Vai ser osso se vir os explosivos aqui, mano. Vou dar uma bola de serbomadinho bom, mano. Aí vai ser osso. Ó o barulho deles ali fora, ó. Tem um ali já, ó. A serra elétrica aqui tá dando conta tranquila, por enquanto tá de boa. Tomara que não dê merda. Vamos esperar acumular mais ali. Vamos jogar o coquetel, mano. A bola do tal, hein. Tem mais bicho aqui ainda, ó. Que fita. Acabou, mano? Acabou. Agora acabou. Vamos lá. Vamos tocar fogo em todo, mano. Que lindo, velho. Isso aí é louco. Foi perfeito ali o bagulho. De boa. Fizemos o trampo certinho aqui. Deu um save, partiu. Faltam quatro. Faltam quatro. Vamos que vamos. Nossa, mano. Tem uns gordão ali em cima, sinistro. Dá umas snipada nele, beleza. 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 Nem clicaram. Nem vai clicar de novo. Nem vai clicar. Nem vai clicar, mano. Tô com fogo nessa moitinha que tem um aranhinha aqui, mano. Com mais um pacote. Uma aranhinha brilhada ali, ó. Tocar fogo aqui, que aqui embaixo também tem mais uma. Então, aqui já são três. Uma lá embaixo e duas aqui em cima. Vamos ver se o que dá pra fazer aqui. Ó, aqui tem mais um aqui. Falta só mais uma. Vamos descer aqui. Tamo indo de encontro com o outro pacote. Pacote de droga lá. Aí, achamos. Puxa vida, falta só mais dois, hein, galera. Não, isso aqui eu não quero, não. Vamos encher o galãozinho de água, bora. Combinar aqui, fazer mais um sangue. Não interessa isso aqui, não. Pronto. Perfeito. Agora, não lembro direito de onde está a outra aranha dourada lá, mano. Ainda vamos achar. Ainda vai caçar, mano. Se eu não me engano, ela está aqui, cara. Não sei se é isso mesmo. Quer ver? Vamos ver, mano. Eu não lembro, eu não lembro. Não lembro mesmo. Mas é por esses lados aqui, mano. Estou perto. Vamos descer. Não quero. Vamos lá. Vamos lá. O jogo acho que me trollou, hein. Ou não, né? Vamos lá. Vamos lá pro... Pro outro lado, ó lá. Estou meio que perdido, tá ligado? Mas é por aqui mesmo. Jacarema. Volta aqui, rapaz. Ele está vindo atrás de mim, ó. Olha que esperto. Vou camperar aqui, ó. Vou dar um de camper, né? Esperar ele vir. Nem clicou. Vamos aqui. Vamos cortar por aqui. Calma. Isso aí eu já pedi bem pequeno. Vamos fazer, não. Vai pra lá, mina. Vamos pro galão de gasolina aqui, ó. Vamos encher. Tancar um monstro de gasosa. Fazer um coquetel. Deixa eu ver se dá. Cadê o bagulho? Deixando um gelo, eu, hein. Vamos lá. Vamos lá. O guaranazinho maroto, mano. Fazer um esquema aqui, ó. Aí. Aí. Vou pegar de volta que eu vou precisar. Aqui, ó. Putz, quase cai, mano. Aí, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, o tarainha. Tô escutando o barulho de jacaré, hein. Ó, o tarainha. Acabei de achar, então. Acho que eu já vou voltar lá. Já vou dar pro macaco pra... Precisar ficar me matando, viu, mano. Acho que eu vou fazer isso. Vamos lá. Vamos à procura do outro macaco. Porque ele tá bem aqui em cima. Tem que dar um rolê, mano. Vamos lá, vamos lá que ele não tá tão longe assim, não, mano. Tô chegando. E aí, rapaz. Tá aqui suas quatro aranhas. Tem que ser uma beleza, tá bom. Um negócio de donar arma. O que ele vai querer agora de novo? Tá assustado, mano. Esses bichos, não vou te contar. Fica assustando o macaco aqui, mano. Toma, miserável. Pronto. Vamos lá ver. Desligar aqui. Já era pra ter desligado faz tempo, né, mano? Ah, isso aqui eu acho que eu tenho. Quer ver? Falei. Beleza, beleza. Cogumelo, mano. Tranquilo. Mais um macaquinho feliz, mano. Todas as missões dele prontas. Feitas. Agora vamos lá. Vamos aos nossos dois últimos pacotes de droga. Vamos lá. Só no globo. Só no globo. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Vamos matar tudo logo, mano. Sai daqui, rapá. Só quero atrás do meu pacote de droga. Dá um rolezinho meio maroto aqui, mano. Pra chegar lá. Mas vamos embora. Vamos embora. Partiu. Partiu o zumbi no meio também. Isso. Por aqui mesmo. Subir aqui. Serrar rapidão tudo. E rumo à missão. Mais gasosa. Mais gasosa. Combinar um desse. Eu vou precisar de um desse depois. Não tem muito o que fazer, não. Os itens que tem aí são tudo itens que eu vou usar, mano. O que que temos por aqui? Beleza. Estamos chegando. Opa. Vamos, 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 não. Sai, bicho. É o zica. Estão aqui os dois últimos, ó. Um aqui. E o outro. Cadê, malandro? Cadê o outro? Aqui. O ataque. Fechou. Agora, tem um macaquinho ali em cima. Eu posso aproveitar e ir lá ver o que ele quer, né, mano. Mas... Não sei se eu vou. Vamos embora, vai. Tamo aqui mesmo, já. Tamo perto mesmo. Tamo que vamo. O que que cê quer, rapá? Ah, isso aí eu já tinha desde pequeno, mano. Putz, né, é a limonada. Eu acho que não dá pra fazer, não acredito, mano. Faltava só o guaraná pra combinar com a água. Era só isso, cara. Ziquim. Não é beleza. Não é beleza. Tem bastante coisa que eu tenho que guardar. Não tem jeito, cara. E aí, tô brisando, mano. Já fiz isso. Minha arma tá pronta, né. Beleza. Limpar uma área aqui. Beleza. Vamos chegar aí, filha. Vamos chegar aí. Vamos dar um rolê. Tamo indo pro final do jogo. Do jogo não. Desse mapa, né. Porque ainda tem a DLC pra zerar. Deve ser rapidinho. Olha um jacaré ali, mano. Comendo os caras. Só no pouco dele também. Cadê ele? Ele aí. Toma, filhão. Toma, filhão. Me pegou, mano. Zerado. Isso. Ei, jacaré. Vou jogar manchão fora. Olha o que que ele me deu, galera. O ovo dourado, mano. Isso aqui é uma coisa muito difícil de achar, mano. Vamos ver se nós tiramos um espacinho aqui pra pegar o ovo. Quero o ovo. Quero o ovo, mano. Dourado. Agora sim. Agora eu vi. Aí, ó. Deixei ele dourado, né. Na verdade ele não era dourado. Deixei ele dourado. Agora sim. Vamos descobrir pra que que é esse ovo aí. Pra que o cara quer, né, mano. Dar um save como de costume. Vou analisar daqui. Aí, ó. É esse macaquinho que é esse ovo aí, ó. Agora é o seguinte. Eu não sei se eu termino o jogo. Se eu vou no barco. Ou se eu vou fazer as missões secundárias, mano. Vamos. Vamos dar os itens que ela precisa. Aí depois nós. Não sei se eu zero. Já termino. Faço o final. Acho que eu vou fazer o final, mano. Chegamos aqui. E aí, garotas. Trouxe a droga do cara, mano. Cadê o cara? Subi de nível. Onde eu posso gastar esses dois pontos? Sono, corrida, ou não? Meio que indeciso, tá ligado? O barulho do avião parece um pulmão, mano. Tem até... Depois eu vejo isso, então. É que eu tô meio indeciso. Eu não sei o que fazer, mano. Eu sou meio... Quer saber? Cara, não sei se eu reseto. Que bosta, viu? Vou resetar, mano. Vou fazer outra árvore. Aí. Ah, era. Resetei. Eu vou fazer um esqueminha legal aqui, ó. Tá vendo? Fazer coisas que me convém agora. Perfeito. Perfeito. É isso aí. Agora sim. E aí, garota. Olha o Sanchez ali, mano. Ele vem andando, cara. De lá da... Caraca, morro em sangue bom. Que isso, cara. Bom, galera. Eu vou ficando por aqui, então. Com mais esse vídeo. Se gostou do vídeo, dá um gostei. E inscreva-se no canal. Abraço, falou. Tchau, tchau. E até a próxima, pessoal. Fui. E aí, galera. Tchau. 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 O que é isso?